é bom galera vamos lá não tá fechando esse motorzinho aqui b4b você quer do sandeiro né que tava com problema então vamos lá o bloco que já fizemos serviço dele de plano do bloco já fizemos a limpeza aqui onde vai receber o silicone né essa limpeza faz com limpo contato tanto da cara 80 tanto fácil que vai usar silicone de qualidade no caso a gente usa da sticker motos muito bom tá esse cara veio para mim com vazamento de óleo por aqui tá e vazando na frente né por causa não teve a vedação correta então o carro daqui já foi limpo já tirei toda excesso de cola já lixei tudo aqui para deixar a face limpinha então vamos tá agora aplicando silicone aqui e detalhe aqui não precisa se ele conta e que a tubulação de óleo para o resfriador aqui que vai então bora lá iniciar passar o silicone aqui pode abusar mas sem deixar cair nada lá para dentro eu vou dar a dica para vocês aqui como passar e ficar bom não tem nenhum tipo vazamento amor e vamos lá galera eu passei o óleo com silicone no cárter só eu passo um faço um cordão depois eu venho a massa ele para poder ter uma vedação melhor e sem essa limpeza e aqui onde eu sei que é o ponto que é mais crítico que pode ter vazamento eu passo aqui sujando e agora eu vou pegar esse cartão já tá colocando ele aqui dentro e vou tá chacoalhando e ver na onde tem uns pontos aqui que ele não tá pegando eu sei que aqui pode ser que ele não vai pegar bem por causa dessa borracha aqui ela tem um ressalto bem grande mas já vem o passo aqui também para considerar o desgaste aqui que vai ter da borracha para não haver vazamento ok vamos lá galera lembra que eu falei que eu ia colocar coloquei o cárter olha os pontos onde pegou então quer dizer que essa borracha que ela me atrapalhou a junta ter a fixação legal já do outro lado eu não tive nenhum problema tá vendo houve o esmagamento no silicone tá vendo por isso que é importante fazer detalhe o silicone não escorreu para dentro do bloco tá ele ficou para cá então aí ó o filé agora eu venho aonde não pegou que é no caso da borracha vou fazer só uma camada bem fina que eu sei que na hora que eu apertar essa borracha vai esmagar e o cárter vai aderir aqui a superfície do bloco né então bora lá vale essa dica aí ó é de ouro tá dá mole isso aí não e vamos lá galera o bloco aqui o carro já tá no lugar tudo apertado certinho com a colinha das ticas trocador de calor já no lugar também volante do motor já no lugar apertado aqui tá junto do lado do cabeçote com tá usando a junta de fibra né e o cabeçote aqui já no jeito planeado no grau e já tudo limpinho com as válvulas retificadas retentores de válvulas novos tudo limpinho agora agora passar um óleo aqui nessa fase desse bloco e tá colocando os cabeçotes parafusos cabeçote aqui embaixo vão ser parafusos novos tá que tem que ser que bom aqui eu dei uma limpada aqui básica não ficou 200 por cento não esse que tava muito encardido mesmo que tava bem sujo e como não foi retípica do motor foi só a troca dos anéis de segmento então não fizemos aquela limpeza tão tão avançada mas o carro foi bem limpo cartei bem limpinho tudo no no capricho e tá novo de novo bora lá